Fala, mandos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. E o atacante Vitor Roque, ex-cruzeiro, já chegou lá no profissional do Atlético Paranaense, teve algumas partidas e tal, inclusive já marcou o gol com a camisa atleticana. Dá uma olhada no gol aí, pessoal. Eu quero que vocês deixem nos comentários, também deixem seu like e compartilhem com os amigos, a sua opinião sobre o caso Vitor Roque. Até hoje tem muitas divergências, muitas opiniões diversas sobre esse caso, né pessoal? E tá aí para vocês acompanharem comigo, Vitor Roque, ex-cruzeiro, garante vitória do Atlético Paranaense contra o Cuiabá na Série A, ou seja, foi 1x0 apenas e gol do Vitor Roque, ex-cruzeiro. E vocês lembram, né pessoal, que com o Vitor Roque não teve polêmica apenas nessa transação entre Cruzeiro e Atlético Paranaense. Desde cedo, lá nas categorias de base mesmo, o Cruzeiro já teve uma polêmica com o Vitor Roque quando ele saiu do América naquela gestão de 2019, do Wagner Pires de Sá. Já teve polêmica naquela temporada, naquela época, e agora teve uma nova polêmica e eu quero que vocês deixem nos comentários quem tá certo. Eu só acho que encheram a cabeça do menino Vitor Roque, o empresário também, André Cori, muito duvidoso. Infelizmente o Cruzeiro perdeu mais uma peça, Cruzeiro que vem perdendo vários jogadores promessas desde 2020, onde que o Cruzeiro tá jogando a Série B. Infelizmente os jogadores privilegiam, ainda mais os jogadores que estão em destaque aí nessa categoria de base. Infelizmente os caras privilegiam a Série A. Vai ver quando o Cruzeiro voltar e se destacar ainda mais nos campeonatos importantes da Série A. Jovem atacante balançou as redes e deixou o Furacão, que ganhou do Cuiaba por 1x0, mais perto do G4 do Campeonato Brasileiro. E o Filipão, quem lembra aí pessoal, ex-treinador do Cruzeiro, que agora é treinador do Atlético Paranaense, comentou em entrevista sobre o Vitor Roque. Essa atuação significa que o grupo vai passar a valorizar ainda mais a figura do Vitor Roque e sua participação em campo. Vai dar ao grupo e a ele mais tranquilidade para desenvolver o futebol que ele tem. Ele terá um pouco mais de possibilidade de jogar à medida que a gente for formatando a equipe. Porque eu não posso ter só 11. Ele mostrou hoje outra tranquilidade, que nem a gente imaginava. É mais um jogador que a gente vai confiar nos jogos que teremos pela frente. Ressaltou. E tem esse vídeo engraçado aqui do Filipão, né? Durante a entrevista pós-libertadores dele tentando abrir uma garrafa de isotônica aqui. Tentando, né? Porque não conseguiu. Comandado por Filipão, Vitor Roque comentou sobre o sentimento de embarcar seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro. Abre aspas. A sensação é de alívio. Só eu sei o que eu passei por essa sequência sem marcar. É bom marcar com essa camisa maravilhosa. Disse o destaque da partida em entrevista ao Premier. Vitor Roque chegou ao furacão há pouco mais de um mês. E mesmo com pouca idade, 17 anos no caso, já entrou em 5 jogos no Brasileirão. Ou seja, ele está no banco de reservas lá do Atlético Paranaense. E à medida que o jogo for acontecendo, for rolando os minutos da partida, o Vitor Roque entra e dessa vez ele teve sorte, né? Marcou o primeiro gol dele pelo Atlético Paranaense e também o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro da Série A. E eu tenho total certeza para falar para vocês, viu pessoal? Quando ele vê o Cruzeiro de volta à Série A disputando entre os gigantes lá no topo da tabela, ele vai se arrepender de ter saído do Cruzeiro. Até porque Atlético Paranaense não é nada em relação ao Cruzeiro, ao tamanho gigantesco dessa camisa tão pesada, 5 estrelas. Deixa nos comentários o que vocês acharam disso tudo. Dessa transação que houve entre Cruzeiro e Atlético Paranaense. Também teve em anos passados com a América que também houve uma polêmica danada. E o Cruzeiro foi a vítima dessa vez. Na época era o América. Deixa nos comentários, eu quero ouvir a opinião de todo mundo. Não se esquece de deixar seu like no vídeo e de se inscrever aqui no canal. Valeu, falou!